Moleque, o i9-14900KS precisa de uma usina de energia pra funcionar. Pra você que não sabe, a Intel já lançou os processadores da linha de 14ª geração, e com isso veio o queridinho i9-14900KS. E moleque, pra tu ter ideia da potência desse processador, se liga nas especificações dele. O processador tem 24 núcleos e 32 threads, uma frequência base de 3.2 GHz, indo até 6.2 GHz sem overclock, somente no Turbo Boost. O TDP sugerido dele é 150W, que já é alto pra cacete. Mas meu amigo, esse processador chega a consumir 410W de energia. Ou seja, tu vai precisar de duas fontes de alimentação, uma pro processador e a outra pro resto do sistema. Esse processador tá tão tenebroso que já bateu o recorde de overclock. Os caras conseguiram deixar esse processador a 9.1 GHz. Agora sim vai rodar o Free Fire a 3 bilhão de FPS.